Bom, senhores, estamos online, 7 horas da noite, vamos começar aqui também, estamos no canal da XP no YouTube, então quem quiser acompanhar a gente por lá, eu passei o link para vocês aí no nosso grupo, vocês postarem em rede social, etc, amigos, família, enfim, se todo mundo quiser participar dessa discussão aqui, interessante, nessa sexta-feira à noite, 7 horas da noite, depois de uma semana de muita volatilidade, eu queria primeiro agradecer aqui ao Marco Stefanini, fundador da Stefanini, ao Sérgio, senhor da RAP, e também o Sérgio Chará, Sérgio Fúrio, da Creditas, agradecer muito o Lucas, meu sócio da Paz de Mercados Capitais, que foi quem ajudou a gente a organizar esse bate-papo, e também é o Martúlio, meu sócio lá na XP, que é um dos líderes lá da área comercial e institucional. Bom, pessoal, qual que é a ideia aqui? É a gente fazer um bate-papo setorial, e um bate-papo, sobretudo, como esse setor da economia que vocês representam pode atuar nessa crise, pode ajudar nosso país, e pode, e uma reflexão de como serão os setores que vocês atuam pós-crise. Então, eu sugiro, o primeiro bloco aqui, cada um se apresentar, contar um pouquinho, não é para fazer merchan, então, é para contar a história de vida rapidinho, porque muitas pessoas que nos assistem que são empreendedores, pessoas que têm pequenos, médios e também grandes negócios, então é importante o pessoal saber que é possível, né? A gente tem uma história bonita de empreendedorismo, aqui tem algumas, e eu queria que o Marco o Stefanino começasse aí, contando um pouquinho da história dele, e aí eu, como bom italiano, né, fulanete, vou interrompendo aqui, vou fazendo isso aqui, um grande bate-papo, e a gente vai se divertindo, aprendendo e contribuindo para o debate local. Então, Marco, por favor, se puder contar um pouquinho da sua história aí, da Stefanins, vai ser um prazer. Rapidamente, depois a gente vai dando sequência, para não ser muito longo, é longa a minha explanação, na verdade é assim, eu tenho já uma história, no fundo eu já nasci na crise, né? Então, quando eu entrei na universidade, era no final da década de 70, o período de ouro, né? A última década de grande crescimento no Brasil, quando eu saí da universidade, no início da década de 80, o Brasil estava na grande, primeira grande crise, FMI, default e assim por diante. Então, eu nasci na crise, estudei... Então, peraí, você se formou e depois de uma crise braba. É isso aí, eu me formei em 83, né? Eu me formei em 2008. Minha... Aí depois quebrou um tal de Lehman Brothers aí, mas... Temos alguma sinergia entre nós, né? Então, basicamente, eu tive que mudar de profissão, eu fui contratado por um banco, fui trainee desse banco e virei um engenheiro de software. Depois de três anos, aí começou a Stefanini e a gente, nos primeiros anos, já pegamos o plano Collor, que tem algumas semelhanças com essa crise, porque foi muito rápida e depois, aí não vou estender muito, a gente vai conversando depois, tá bom? Mas só me conta uma coisa aqui, você começou também do zero, você não tinha pai rico, não tinha ninguém para te ajudar, começou lá programador, montando empresa. Isso. Na verdade, vivia um mundo diferente, onde não tinha investidores, né? Hoje, o apoio ao empreendedorismo é muito maior, graças a Deus, né? Felizmente. Na nossa época, na minha época, não existia e meu pai também, muito menos. Então, na prática, o que a gente, e no caso, eu acabei criando um pouco o DNA de como passar por crise, né? A primeira grande lição é cash skin, né? O cash é rei. Então, eu sempre fui um cara mais prevenido financeiramente e isso, obviamente, retarda um pouco o teu crescimento. Nos primeiros anos, entre 87 e 90, 91, 92, mais ou menos, o crescimento da empresa era quase zero, muito pequeno, porque a gente teve que acumular um pequeno capital, uma pequena experiência, para a partir de 93 a empresa crescer. Então, eu não tinha capital, então você acaba demorando muito para deslanchar. Só para você ter uma ideia, em 93, depois de 5, vai, quase 6 anos de trabalho, a empresa faturou 1 milhão de dólares por ano, né? Não é nada, né? Então, em 95, por exemplo, 2 anos depois, já faturava 10. Então, esse início sem dinheiro, sem grande experiência e no meio de crise, obviamente, você acaba sendo testado bastante. E esse DNA de resiliência se acaba carregando para a vida inteira. Qual é o tamanho desse Tefanini hoje? Só para a gente ter uma ideia aqui. Hoje, esse ano, 2020, a gente, pelo menos, era previsto quase 4 bilhões de reais, talvez seja um pouco menor com a crise. De faturamento ano, 4 bilhões de reais de faturamento ano. Reais, né? 4 bilhões de reais ano. Nós estamos em 41 países e, basicamente, tem dois grupos de oferta. Então, é um grupo de ofertas mais de tecnologia tradicional e o grupo de ofertas, que é o que tem o grande crescimento e agora, certamente, depois dessa crise, vai ter um boom, que são as ofertas digitais. Então, você saiu de 1 milhão de dólares de faturamento para quase 1 bilhão de dólar, né? Antigamente, quando o dólar era 4 reais, era 1 bilhão de dólar. Agora está 5, então... Mas muito bom. Naquela época ajudava, né? Naquela época era 1 para 1, né? Em 95, olha. Eu peguei o dólar a 1,60, mas 1 para 1, eu era criança ainda. Aliás, eu cheguei a pegar 0,90. 0,90? O Sérgio, Sérgio Saraiva, e você com o dólar a 0,90, você também pegou essa fase? Cara, eu peguei. É sacanagem você sacanear comigo e com o Marco Estefanini aqui, cara. Meu Deus do céu. Mas, Sérgio, conta a sua história antes da Rappi e hoje na Rappi, como é que está? Onde você estava antes da Rappi? Cara, então, vou tentar ser breve também. Eu venho de 20 anos de Ambev, na época de Brahma, Brahma School, lá atrás, na primeira turma de treinista. E, desses 20 anos, eu trabalhei em finanças, boa parte do tempo, depois, em todas as áreas da empresa. Supply, tecnologia, recursos humanos, vendas. E, no Brasil, no Peru, e 5 anos na China, de 2006 a 2011. E, aí, depois de 2011, eu saí da companhia, fui empreender. Empreendi em uma empresa de cadeiras, depois dos sorvetes e, aí, fui parar em uma grande corporação de adquirência, na Cielo. E, depois, eu saí exatamente para entrar na Rappi. Então, na Rappi, eu estou desde a virada do ano aí. E, o que eu encontrei na Rappi? Pô, puta, na empresa. Está em nove países. Não está em tantos quanto a Estefanini, mas está em nove países. Já tem investimentos expressivos aí, que vocês viram. Tem milhões de clientes ativos e a gente está no meio da confusão e se divertindo bastante. Bacana, que bacana. O outro, Sérgio, Fúrio, da Creditas, puder contar um pouquinho da história também? Obrigado aí pelo convite, pessoal. Eu sou espanhol, me graduou no ano 2000. Trabalhei sempre no mercado financeiro, primeiro lá no banco de investimento, depois mudei para Nova York, em 2008, também peguei o imã. E aí, em 2012, decidi que tinha um novo mundo aí, ainda nem se chamava Fintech, mas aquelas empresas que tentavam fazer as coisas dos bancos, mas de um jeito um pouco diferente. E então, conheci uma menina que acabou sendo a minha namorada e depois a minha esposa e a mãe das minhas filhas. E ela era brasileira. E aí, juntei uma coisa com a outra e falei, cara, será que tem aí uma oportunidade? O pessoal meu, porque a Silvia me falava que o juros estava alto lá, tinha muita ineficiência no sistema bancário. Então, acabei me mudando, não? E um pouco tinha grandes... A minha poupança era limitada. Então, fui empreendedor na raça, era ano 2012. O mercado de capitais, o mercado de VC, era muito limitado naquela época, não? Tinha dois ou três fundos e com um apetite muito diferente, não? Ao que a gente estava tentando fazer. E também, first time entrepreneur, nestes dias de VC, é difícil, não? Não é o mesmo, não? Mas aí, nasci a Creditas aí com pouco dinheiro em 2012. E como tinha pouco dinheiro, eu fiquei como quatro, cinco anos com um modelo de marketplace, onde a gente acredita que é uma empresa de crédito, não? Fazemos crédito com garantia de carros, casas e folha, não? Consignado. E inicialmente no modelo de marketplace, até 2016. Em 2016, a gente viu que já era hora de dar o pulo e virar o mesmo que os bancos, não? Então, a gente verticalizou o modelo, passou a ser dono do crédito, entrar em mercado de capitais, começar a fazer securitizações, causar muita confusão. Acabamos pegando uma licença de instituição financeira. E acho que o último desenvolvimento que a gente fez foi esta loucura, de não só fazer serviços financeiros, sino pular fora de serviços financeiros e começar a fazer outras coisas, não? Do mesmo jeito que a Rappi começou a ter aí um wallet e demais, a gente agora quer ter motoboys também. Não, na verdade que não, mas queremos fazer reformas, queremos trocar os carros dos nossos clientes, não? E achamos que tem muito uma pegada aí de serviços financeiros e serviços não financeiros, ter uma tendência a se confundir, não? Hoje a empresa temos 1.600 pessoas, estamos aqui em São Paulo, mas também temos escritório no México, que acabamos de abrir. E em Valência, que é de onde eu sou, abriu um centro de tecnologia, porque aqui tem muita inflação em desenvolvedores. Vamos ver se essa crise, no mínimo, ajuda um pouco a acalmar essa inflação que a gente tem por aqui. Essa é a história. Você fala assim, hoje faltam desenvolvedores no Brasil. É isso, será, mano? É isso, será, mano? Falta, falta, falta. E além disso é que, e depois os que tem, quando você puxa um pouco, se você não quer acabar pagando muito, tem que trazer galera muito júnior, e tem que ter todo o processo para ajudar ao treinamento deles, e ao ritmo que a gente está crescendo, essas empresas não dá, não? Tipo, não consegue esperar, então definitivamente falta desenvolvedor. Provavelmente as dinâmicas da indústria vão mudar agora com essa recessão potencial que vem aqui pela frente, mas sempre vai ter pressão em desenvolvedores. No Brasil temos pouca gente ainda. Luca Ciesi. Obrigado, Furla. Obrigado, Marco, Sérgio, os dois Sérgio pela presença. Eu convivo com empresas de tecnologia todos os dias, sei da raça da maioria deles de contratar a gente, fazer tudo para ontem, pensar muito no cliente, então a gente vive todo dia essa realidade. A pergunta que eu queria fazer é para o Marco, o Stefanini, e muito mais na linha de... A Stefanini, para quem não sabe, é uma das empresas mais internacionais do Brasil. Me corrija se esse número já estiver desatualizado, mas está presente em mais de 40 países. E um dos países que está presente, obviamente, na China, e o Marco teve a experiência de já passar pelo lockdown e já sair do lockdown na China. Então, o que a gente está vivendo aqui, o início do processo que a gente está vendo aqui no Brasil, o Marco pegou lá no início de janeiro, meados de janeiro lá na China, pegou nos mais diversos países. Eu queria que ele passasse um pouco para a gente como foi lá fora, se foi parecido com aqui, não foi? Se na China, em função do país todo ser mais, digamos assim, mais controlado pelo governo, foi mais fácil de passar por esse processo ou não? Legal, obrigado. Primeiro, você está correto, sim. A gente está em 41 países. A gente teve uma boa experiência, sim. A gente começou pela China. O lockdown na China, mas a vantagem da China é que a doença iniciou em um estado relativamente de pouca expressão econômica. Mas teve o lockdown total. Nós temos dois centros de serviços na China, em Jilin e Dalian. Dalian é próximo da Coreia. Então, basicamente, resumindo, a China ficou mais ou menos um lockdown quase que completo, 15 dias. E depois, mais ou menos uns 30 dias, um lockdown parcial. Então, acho que serve até de lição para nós. Algumas características, não é só do governo centralizado, claro, o governo de mais, vamos dizer assim, não democrático, ajuda nesse ponto. Mas não é só isso. O chinês é muito energético, ele tem uma velocidade, ele tem uma energia fantástica. Então, tem alguns fatos interessantes, como, por exemplo, você não sair ali para comprar alimento. As pessoas deixavam alimento na porta e você pegava o alimento. Então, foram 15 dias completos. A gente tem orgulho, porque foi o primeiro, mas como é uma turma muito ágil, a gente não teve nenhuma quebra de serviço. Mas, sinceramente, a gente não esperava que seria um lockdown no mundo inteiro. Acho que todo mundo que viu isso não percebeu e nem eu. A partir do momento que começou a crescer na Europa, a gente percebeu que a crise estava se tornando muito mais séria e estava com uma probabilidade de ser global. Então, a Europa também foi nos ensinando, tem uma série de aprendizados. Então, a gente tem mais ou menos 3 mil funcionários na Europa, em 20 países, mas a maior parte está na Romênia, Polônia e Ucrânia. Então, a gente teve grandes aprendizados de como é que você vai virando, não só de colocar as pessoas em home office, mas como é que elas se tornam, continuam produtivas. Depois, a gente teve casos de lockdown muito rápido. Tipo o Peru foi um caso, da noite para o dia eles resolveram parar o país inteiro, e as Filipinas. As Filipinas, a gente tem 1.500 pessoas. Foi uma experiência interessante, bastante dramática, porque é um país pobre, e a gente teve que lidar com uma série de dificuldades de logística. É um país, 10 mil ilhas, é um país que a gente acha que ele é mais latino que a gente e mais desorganizado. Então, foi um esforço enorme. Em 4 dias, a gente não parou nenhuma operação. Em 4 dias, estava funcionando completo. Então, foi uma experiência que a gente foi adquirindo, fomos adquirindo, e a gente tem feito calls diários com todos os CEOs de cada região, uma vez por dia, às 8 horas da manhã, onde a gente vai compartilhando experiências e discutir produtividade, discutir oportunidades, discutir, obviamente, questões financeiras, que a gente vem discutindo todos os dias. Stefanine, deixa eu fazer uma pergunta. Ainda sobre lockdown, você tem operações em todo lugar do mundo. Você tem visto que o lockdown que tem sido feito, o fechamento, o isolamento, ele tem sido o isolamento total, o tal do horizontal, ou fala-se em vertical? Como é que você tem visto as experiências, no mundo afora, do que funciona, do que não funciona? O que funciona, a gente ainda não sabe, eu não consigo te responder. Mas eu vou comentar algumas coisas. A grande maioria dos países, eles foram fazendo lockdown, na verdade, foram fazendo parciais. Na Europa, você tem aqueles níveis de alerta, um, dois, três, quatro, você vai fechando aos poucos. Isso é muito bom, porque as pessoas vão se acostumando, as empresas, o business vai se acostumando. E também você não... Eu, particularmente, não sou a favor do lockdown completo, logo de cara, como foi o caso de Peru e Filipinas. Porque não dá tempo. Pode falar. Peru e Filipinas, serviços essenciais continuaram, né? Continuaram. Mas o restante praticamente parou. Então, foi muito rápido. Não dá para as pessoas se movimentarem. Quer dizer, quantos peruanos... Eu tinha peruano que estava viagem de férias vindo da África e parou aqui. Ficou estrangulado aqui em São Paulo. Depois teve que... Então, foi um pouco exagerado em algumas situações. Eu acho que, nesse ponto, o Brasil foi mais gradativo, tá? Eu acho que eu defendo essa ideia. O que é correto se é vertical ou horizontal, eu não consigo. Acho que ninguém sabe qual é a melhor, até porque acaba misturando uma série de teses. Agora, na minha opinião, eu acho que, pelo menos, foi feito gradativo, aqui em São Paulo, pelo menos em algumas cidades, e que é importante agora não excessos, né? Então, você tem excessos de cidades que querem fechar tudo e não deixam entrar ninguém. Então, tem uns excessos que a gente tem que trabalhar. E eu acho que daqui, mais ou menos, não sei, minha opinião, que eu vi a experiência da China, eu acho que daqui, mais ou menos, umas duas semanas, precisa a economia voltar, porque nós somos um... O Brasil, por mais que estão falando do Brasil segurar impostos, segurar uma série de coisas que tem que fazer, além disso, a gente tem que começar a voltar gradativamente a economia daqui a duas, três semanas, porque a gente, nenhum país aguenta um mês ou mais de um mês parado, ainda mais um país altamente endividado e pobre e grande como o Brasil. Obrigado, Cefalini. Muito bom, muito bom. Lucas, continua, por favor. Sérgio, o Sérgio Saraiva. Vamos chamar o Sérgio Saraiva de Saraiva, que simplifica. Simplifica. O Sérgio Saraiva e o outro a gente é muito sério. Um dos grandes empregadores atualmente no Brasil são os aplicativos, é o mundo digital. Se a gente somar Rappi 99, Uber e iFood, talvez a gente tenha 5 milhões de brasileiros trabalhando. Esses quatro somados é o maior empregador do Brasil atualmente, ou um dos maiores empregadores do Brasil. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é que está essa operação de guerra na ponta, que, embora seja uma empresa de tecnologia, tem a rua, tem a logística, que atualmente deve estar uma operação super complexa, super trabalhosa. E eu queria que você contasse também para a gente um pouco, eu imagino que tenha dado uma shiftada no tipo de cliente que está buscando vocês. A Rappi deve ter crescido muito forte em jovens e gente, que são os early adopters, que são aqueles que buscam tecnologia primeiro. Mas eu imagino que hoje em dia seja importante para a gente que precisa ficar eventualmente numa quarentena em função de idade, de condição de saúde. Eu acho que vocês prestam um serviço essencial para o atual momento. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, por gentileza. Legal, Lucas. Na realidade, falar um pouquinho do que a gente vem estudando. Então, assim como o Marco passou pela experiência do lockdown da China, a gente tem estudado o que aconteceu na China e na Coreia e mais recentemente na Itália, desde mais ou menos meados de fevereiro. A gente começou a discutir isso antes do carnaval. Qual seria o impacto, quais seriam as ações. A gente fez call com as empresas que estavam lá, similares que operam, para entender qual seria o possível impacto aqui e como é que a gente mitigaria. Então, o bacana é que, de fato, funcionou. O que a gente vê que está acontecendo no Brasil, concordo com o Marco, que mais intenso, menos intenso, se funciona um pouquinho melhor no outro, mas tem exatamente um perfil muito parecido de comportamento. Quer dizer, para você evitar que o vírus se espalhe, as pessoas têm que ficar confinadas por um período, maior ou menor, mas têm que ficar confinadas. Isso muda o hábito. Muda o hábito porque, antigamente, eu descia e fazia tudo o que eu queria. Eu ia para o trabalho, eu fazia uma série de coisas. Hoje, eu tenho que procurar ou entregas, ou, no máximo, coisas no meu bairro, no meu quarteirão, porque eu não posso deslocar muito, além das precauções. Então, quando a gente estudou isso e se antecipou, a gente conseguiu, de certa maneira, se preparar um pouco melhor e não foi pego de muita surpresa, não. A gente já esperava que ia acontecer. E aí, falando um pouquinho, quando você olha o histórico da Rappi, nos quatro anos que ela está aqui no Brasil, ela tem um ritmo de crescimento de dois dígitos, basicamente, desde o início. E agora, em março, ela continuou com esse ritmo. Dois dígitos mês. É mês contra mês. Não é mês contra mês. E aí, é um negócio exponencial. A gente sabe que esse é o segredo do negócio. É o ticket baixo, a margem baixa, mas uma escala expressiva. Então, ele vem crescendo desde o início, há dois dígitos mês contra mês. E em março não foi diferente. O que a gente notou em março foi um comportamento que mudou o perfil, aquilo que você estava falando aí. O que mudou o perfil? Era muito forte restaurante, supermercados eram menores, e hoje ele inverteu. Hoje é mais supermercados do que restaurante. As pessoas em casa, procurando, inclusive, com medo da incerteza futura, têm um hábito distinto. Não é que, de fato, o restaurante caiu. O restaurante continua crescendo, mas num patamar menor. E supermercados e farmácias cresceram de uma forma expressiva. Então, com essa mudança de perfil, a gente, por exemplo, operava basicamente com motoqueiros, com entregadores parceiros. Uma compra de mês não cabe na moto. Então, nós fomos e nos associamos a empresas ou pessoas físicas que já trabalhavam para Uber 99 e etc. E começaram a trabalhar com a gente. Então, o perfil mudou. A gente continua atendendo. Nosso objetivo é atender o cliente, seja da forma que for mais conveniente. E esse perfil mudou. Então, se você fala assim, hoje, qual o perfil, então, de faixa etária do usuário da Rappi? No início, a L-World Adopter, então, de 20 a 30 anos. E hoje, a pirâmide está muito igual. Tanto que a gente, recentemente, ontem, na realidade, está estimulando as pessoas com mais de 65 anos a usarem. Então, a gente vai dar acesso a essas pessoas com mais de 65 anos, que é grupo de risco, a usarem gratuitamente. Então, por quê? Porque a ideia é conveniência. Então, o perfil mudou de uma forma de hábitos de consumo, mas concentrado em consumos residenciais, onde a pessoa, família cozinha, ao medo da incerteza, ele não consegue usar todo o potencial dele, arriscar o potencial dele futuro, usar as economias. Então, muita gente, o que a gente tem visto é, muita gente, de fato, com incerteza do futuro, continua no processo, mas a incerteza é forte. Então, vai ter desemprego massivo, vai ser uma recessão em V, vai ser em U, que aí você não sabe quanto tempo volta, o desemprego de áreas não só operacionais, mas áreas mais de escritório. Esse é mais ou menos o momento que a gente está. Então, estamos preparados, mas foi um boom, de forma que a gente conseguiu antecipar, continuou no ritmo de crescimento. e é isso. Legal, obrigado. Fúrio, Fúrio é o nosso amigo de longa data na XP, a gente é super próximo lá da Creditas, a gente viu eles crescerem e toda essa história que ele contou no começo, a gente tem o maior orgulho de fazer parte e saber que a gente acompanhou uma partezinha desse processo. Fala para a gente como você tem a operação na Espanha e no Brasil, a condição espanhola talvez só perde para a Itália em termos de mortes e infectados no lado europeu. Mas eu imagino que a tua política de mandar o pessoal para casa seja muito parecida lá e aqui. Mas eu queria que tu abordasse um pouco como é que está sendo o lockdown lá frente ao lockdown aqui. O teu time eu conheço, é um time jovem, então não é... Tirando o Rômulo, talvez, que é o nosso mago do crédito, o resto de todo mundo é super jovem, não é do time de risco. Mas fala para a gente como é que foi gerenciar esse teu time aqui e lá e quais as diferenças que tu está vendo num país que está no olho do furacão para a gente que está começando a entrar. Deixa eu continuar a pergunta. Você é espanhol, né? Espanhol. Você tem família lá? Tenho família. Você quer contar um pouquinho com a gente como é que é ver isso na pele também, né? Legal. Não, na verdade é que lá a situação está bem complexa, não? Tipo, além disso, sempre que tem essas situações, tudo se politiza, tudo se leva aos extremos, não? Tem versões para um lado, versões para o outro. Acho que são situações super tensas, não? Que criam distanciamento social de verdade, não? Tipo, criação de polos de um lado e do outro, não? Eu acho que a situação lá está bem diferente do que aqui. Aqui tem muito distanciamento, mas você sai na rua e você pode fazer qualquer coisa, não? Lá, não. Lá você não pode sair na rua. Você é multado lá, não? Inclusive, tem controles nas estradas, impedindo que as pessoas vão de um lugar para o outro, não? E o motivo é porque o negócio realmente se espalhou e foi bem difícil, não? Tipo, eu tinha até que... Uma história... O meu pai estando numa casa, a minha mãe na outra casa, intentando um ir para a casa do outro e não podiam, tá? Ao final, o meu pai... Como assim? Assim, tal qual. Tipo, estradas paradas, não? Tipo, o pessoal fazendo controle, não? E, ao final, o meu... Os caras tiveram que falar, cara, eu preciso passar, porque o meu marido está lá e tenho que ir para lá, não? Então, a situação bem pensa, bem estranha, não? Bem como situação de guerra, não? Aqui, eu acho que não estamos tanto assim, não? O pessoal está nas suas casas, acho que está funcionando super bem, não? O distanciamento social. Realmente, eu sinto, não? Que o pessoal está respeitando o lógico, não? Tipo, tem camadas da população que não conseguem respeitar, não? E é parte do jogo, não? Mas, no geral, eu acho que a gente está fazendo um trabalho bom. Eu não sei o que está acontecendo, se é isso que está funcionando ou se tem outras coisas. Nem sou especialista, nem pretendo ser. Mas, porra, está crescendo linearmente, não tem... Não é um crescimento exponencial que está acontecendo no Brasil. E acho que isso, definitivamente, é muito bom, não? Sobre o negócio que você falava, não? De como foi a situação lá em Valência, no México, aqui no Brasil. No México ainda está um pouco mais atrás ainda do que o Brasil, não? A Espanha foi a primeira que tocou, o pessoal foi para casa. Lá é um time de tecnologia. Lá é muito fácil, não? O time de tecnologia consegue trabalhar remoto relativamente bem. Além disso, se ele já estava trabalhando antes fisicamente, trabalhar remoto para eles foi pouco problema, não? Só que, claro, tipo, isso pegou. Em Valência, as falhas, não? Que a festa principal de todo ano se cancelaram. Foi uma bagunça, não? Tipo, então, muito drama, não? E então, agora, venho aqui para o Brasil, não? Na verdade, que eu tinha uma viagem programada faz três semanas para Valência. Então, meio que a voz de alerta para mim soou quando eu cancelei essa viagem, não? Pô, eu cancelei essa viagem. Estranho, eu cancelei uma viagem para a minha terra, não? Então, eu juntei o time na sequência. Isso foi faz três semanas. A gente começou a desenhar planos. A gente executou o trabalho remoto agora faz duas semanas, né? Duas semanas e meia, não? Que a gente executou. Então, fuimos um dos primeiros. Acho que todos nós somos privilegiados aqui no Brasil, né? Temos o luxo de poder, de fato, ter trabalho remoto. Mas foi um desafio, não? Temos 1.700 pessoas. Nunca tínhamos tido trabalho remoto. Fizemos um teste um dia, um teste mais forte o dia seguinte. Em 24 horas instalamos os 1.700 VPNs para todo mundo para poder acessar desde casa. Foi, inclusive, a bagunça operacional de fazer tudo isso. Aí, os dois primeiros dias, meio que teve aí bastante dificuldade. Mas hoje, o pessoal meio que está aí full equipe com história, não? Além disso, a gente está no centro do furacão, não? Tipo, mercado de crédito, mercado de capitais de um lado parado, do outro lado, desemprego, os autônomos, não? E aqui meio que está você aí no meio, tentando segurar aí a todo mundo, segurar a operação, não? Tem que ser tomadas decisões muito rápidas. Em um contexto aqui, numa tela de computador, você fica fechado aí no seu quarto, fica aí 16 horas sem parar. A minha esposa me fala, cara, não te vejo nunca, não sei o que está acontecendo com você. Mas, pô, é que tem muita coisa para fazer, não? E a parte boa disso é que é produtivo. Esta reunião provavelmente não poderia ter acontecido faz duas semanas, porque o trânsito estaria fugido, ninguém poderia ter chegado a hora e o negócio não teria acontecido, não? Então, acho que, como toda uma vida, tem aprendizados muito bons e os times vão acabar sendo muito mais resilientes, provavelmente, do que antes. Legal. Sensacional. E no lado do dia a dia do negócio, que no final das contas, para vocês, é crédito. Vocês já sentem os clientes de vocês com alguma mudança de comportamento, um pedido extra de carência, ou, eventualmente, mais gente procurando o produto de vocês? Como é que hoje está a plataforma de crédito? Legal, legal. Bom, primeiro é o que você recebe do mercado e depois o que você faz, não? O mercado, ele aumentou para caramba a procura de crédito, não é nenhum segredo. Tipo, em momentos de volatilidade, todo mundo vai tentar pegar caixa o antes possível, não? A gente tem uma particularidade, não? Que tem, a gente acredita com colateral. No meio tem cartórios, no meio tem detrans, tem um mundo, temos, no caso de folha, tem que fazer implantação nas empresas, não pode fazer implantação física, não? Então, a gente, previsindo o que teria acontecido, a gente deu uma seguridade rapidamente no marketing, não? Até porque, na ponta da direita, tem um investidor de mercado de capitais. O mercado de capitais está fechado desde faz duas semanas. Não tem emissões primárias de mercado de capitais, entre aspas, para ninguém, não? Então, a gente viu o que fizemos, não? Reduzimos custo de marketing drasticamente faz duas semanas. Com isso, seguramos a operação, fizemos uma operação muito mais eficiente, não? Com menos leads entrantes, mas mais produtiva, aí no meio. E a gente tem uma paixão desmesurada, que nunca tínhamos tido, de equalizar o caixa o mais rapidamente possível. Então, a gente, como empresa de alto crescimento, consumimos caixa na aquisição de cliente, e a caixa volta no longo prazo, porque o crédito é muito de longo prazo. A gente deu uma virada, em duas semanas, caixa opositiva. Tipo, aqui, brincadeiras poucas, não? Porque o problema que isto tem, não é que... Bom, a gente já viveu várias crises, não? Na nossa vida anterior, não? E o problema, especificamente deste, é que você não sabe o final, não? Se o negócio durar duas semanas, ou quatro, seis, ou oito, cada dia que passa, tem um cara que vai caindo, não? Uma empresa nova que ele não consegue segurar, não? A gente não quer ser um desses, não? Então, a gente falou, cara, dá a volta, equaliza, relaxa, vai ter muita oportunidade, não? E o mercado de capitais está parado, a gente começa a escutar dos investidores já, estamos começando a receber ofertas já deles, não? Estamos começando a ver um movimento acontecer, sempre uma operação de mercado de capitais, demora aí três, quatro semanas em formalizar, então, é bom que já estamos vendo o pessoal se mexendo, acho que é uma boa sinal. Eu acho que o mercado de capitais vai reativar antes do que o fechamento do lockdown, não? E acho que isso vai ser muito bom, não? E na parte do crédito mesmo, das famílias, a gente sí que viu o aumento de procura que você falou, a gente está seguindo muito os early indicators, não? Atraso de um dia, não? Aquele que, no nosso caso, atraso de um dia é muito pouco relevante, mas ainda assim a gente segue, não? E se dá para perceber aí um pouquinho de deterioro, especificamente um profissional autônomo, um pequeno empresário, não sei se a gente ainda não vê, ainda estamos vendo que é resiliente, que são boas notícias porque o pessoal não está sendo mandado embora, não? Acho que tem muita iniciativa do governo atacando esse tipo de situações, não? E acho que, no geral, isso é muito bom. Mas é um negócio de sempre, não? Plan for the worst, e depois tudo que venha positivo, vai ser um ganho e vai sair com resiliência, não? Se prepare para o pior, pense no melhor, né? É isso aí. É isso aí. Marco Túlio, você quer já perguntar na sequência? Vamos lá. O Lucas já se prepara para a próxima aqui. O bom é que hoje aqui eu só vou tocar a bola, porque tem dois feras aqui. O Lucas vive dentro desse mundo de fintechs. E o Marco Túlio é um grande entusiasta. O meu trabalho aqui hoje vai ser um pouco mais fácil. Por favor, Marco Túlio. Os feras são eles aí, então é quem vai respondendo. E curioso, tem muita pergunta boa no chat aqui. Depois eu estou fazendo um resumo do que tem, e se a gente não conseguir cumprir aqui, eu vou pegar e vou fazer uma pergunta. Tem até uma pergunta do Marcelo Scherto aqui, que eu prometi fazer para vocês. o Marcelão, amigo. Gente, eu vou até tentar já incluir na pergunta aqui alguns questionamentos que estão aqui no chat também, que a gente tem recebido nas conversas durante a semana. Tem muita gente, muito empresário pequeno, médio, executivo, perguntando do day after, do depois. Essa crise, a gente não sabe o prazo que ela vai durar, mas ela vai acabar. A notícia boa é que a gente sabe que ela vai acabar. E botando alguns pontos, assim, a tecnologia, acho que tem sido, pelo lado positivo, um grande protagonista dessa crise nas suas diferentes vertentes. Vocês estão com uma responsabilidade gigante, cada um no seu ramo de atuação. Eu vou dar um exemplo de cada um, e aí queria ouvir de vocês como vocês já têm preparado e já estão pensando o dia seguinte. Porque, assim, se o mundo não vai ser mais o mesmo, eu não tenho dúvida que a empresa de cada um de vocês, sem dúvidas, não vai ser mais a mesma. Então, na Credidas, muito mais gente vai passar a conhecer a empresa, vai passar a conhecer a operação, até porque vai atrás do crédito de vocês durante esse período, vai atrás das soluções. Então, sem dúvidas, você vai passar a ter uma demanda e uma procura muito maior, e com isso, complexidade operacional. Na Rappi, acho que a gente até muito com o consumidor no dia a dia... Eu estava numa live anterior com o Bernardo Ouro Preto, da CEO do Tom Marchê, e ele está impressionado, inclusive transmita aqui o elogio que ele fez a vocês, está impressionado com o trabalho que tem sido feito, inclusive filas de entregadores aí na porta do supermercado, uma tarefa gigante. E até um dado de uma reunião essa semana, da Associação Brasileira de Online para o Offline, que nos primeiros cinco dias aí do lockdown aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, um crescimento de 32% de novos usuários nos aplicativos como um todo, é um dado consolidado. Então, é assim, vocês terão uma gama também de clientes, de pessoas que conhecem o serviço de vocês, muito maior, e isso vai aumentar também o nível de cobrança, a complexidade de ter mais estabelecimentos na base, de ter mais parceiros, mais motoqueiros. E lá no Stefanini, que tem uma gama de produtos muito grandes, talvez muitos dos que a gente, que estão nos assistindo aqui, não conhecem, mas um exemplo, por exemplo, de um serviço que é menos conhecido lá do Stefanini, é a questão de segurança da informação. É até uma matéria de hoje no Valor, eu estava mostrando que as tentativas de ataque, de sequestro de dados agora, durante essa crise, cresceu três vezes e meia. Então, imagino também que a demanda para os serviços lá da Stefanini, em relação à segurança da informação gigante, é algo que muitos empresários, principalmente médios e pequenos, não estavam pensando antes. Então, dei três exemplos aqui para a gente ver como que é exponencial o que vai acontecer de demanda de conhecimento em relação ao serviço de tecnologia após essa crise. Queria ouvir como é que vocês estão se preparando para esse novo mundo que está se abrindo para vocês no próximo crise. Começa? Fica à vontade. Vamos começar com o Marco. Então, na verdade, o que a gente vê? As empresas, em geral, o mercado, até dois, três anos atrás, esse movimento queria mais conhecer do que comprar e executar. Dois anos para cá, acelerou. E agora acho que vai dar um salto, como você disse. Então, eu concordo plenamente com você. o mundo vai ser diferente depois que a gente sair dessa crise. Então, as soluções digitais, por isso que, para nós, nós estamos focando, já focávamos, agora ainda mais. Você deu, eu vou dar alguns exemplos bem práticos para ficar mais palpável para quem está nos ouvindo. A questão de cyber security, quer dizer, quanto mais digital, mais você está exposto e ainda mais de uma maneira descentralizada. a gente tem até um webinar agora segunda-feira sobre esse tema. Depois, outro tema, você comentou aí, financeiro e fintechs, e não apenas as fintechs. Os próprios grandes bancos estão, na verdade, vão quebrar mais alguns paradigmas. As próprias fintechs vão ter a oportunidade, não apenas ter usuários, mas utilizá-los, os clientes, com mais profundidade. Eu acho que isso é muito importante, ter mais produtos na carteira. E também, nós temos uma gama enorme. Hoje, nós se chamamos, nós se chamamos hoje dois contratos nessa área, para ter uma ideia, no meio dessa crise. Exatamente, uma é uma fintech para processar cartões, processar uma, todo o que a gente chama banking na box, é uma oferta completa de plataforma financeira digital. E o outro cenário são empresas que têm grandes aquários e clientes, como empresas de benefícios, telecom, varejo, e que querem complementar a sua oferta financeira. Depois, nós temos o varejo, que aí o RAP, o Sarara pode falar melhor, está certo? Nós temos também ofertas em vários outros segmentos, saúde, mesma coisa, saúde quebrando paradigmas, tem setores que são altamente regulados e nessa hora da crise quebra-se uma série de regulações. Saúde é uma delas, mesmo a área financeira é altamente regulada, seguros também, que seguros talvez não tenham a mesma intensidade. Então, a gente tem hoje uma série de ofertas para marketing, muito mais digital, com certeza já vinha um crescente, então a gente vai ver, na verdade, uma aceleração do crescimento, da velocidade que a gente está vendo de adoção de soluções digitais, tanto, claro, pelas pessoas físicas, mas principalmente para as empresas, vai, que não saíram como digitais, a gente tem dois ótimos exemplos aqui de empresas que saíram digitais e vão aproveitar essa onda, mas tem muita empresa que é o grosso ainda da economia, que são empresas, vamos dizer assim, que estão no estágio inicial ou intermediário da digitalização e vão ter que acelerar o seu processo de digitalização, é tudo ou nada, agora é sobreviver. Então, a gente está muito, vamos chamar, nesse ponto, otimista para aproveitar essa oportunidade, visto que a gente tem ofertas muito robustas e já comprovadas com volume e tudo mais. Antes de passar para o Saraiva, deixa eu só, emendar e te fazer mais uma pergunta, Marco, se tu estivesse na cadeira do CEO de uma empresa que é cliente tua, o que tu acha que é prioridade nesse momento e que a empresa precisa te procurar para mudar de patamar? E aí, usando uma frase que o André Strit no domingo falou, não podemos desperdiçar uma crise para melhorarmos. se tem alguém que vai sair vencedor dessa crise, se é que vai ter vencedor, é a tecnologia, é a gente mudar de patamar. A gente viu que na última grande crise em 2008 surgiu o Airbnb, surgiu o Uber, surgiu várias das soluções que a gente usa hoje, inclusive são soluções para essa crise que a gente está vivendo hoje. Então, o que você acha que é o que está caindo de maduro em tecnologia? Olha, eu vou para os setores do negócio, porque lembra que a tecnologia está lá para viabilizar um novo modelo de negócio, o forte é o modelo de negócio. Então, eu tenho tido muitas reuniões, obviamente, virtuais, no sentido de acelerar essas mudanças de modelo de negócio. Então, eu tenho encorajado a grande maioria dos empresários, executivos e líderes, ao contrário de parar algum projeto digital, acelerá-lo, porque quando voltar a economia, ele vai necessitar disso. e eu estou falando, eu estava hoje com o Investment Bank, hoje uma reunião de um grande banco nacional, exatamente isso, por exemplo, a questão de cobrança, a questão de acompanhamento de crédito, você vê o varejo de alimentos explodindo, como é que você vai trabalhar isso para manter esse perfil? Você tem na linha de serviços, como é que você vai se posicionar melhor? Então, é uma grande oportunidade para as pessoas se posicionarem diferente e dar o que chamou do leapfrog, dar um salto. E, às vezes, tem empresas até atrasadas que é hora exatamente de apostar. Então, eu entendo que é um momento de muita intensidade, eu mesmo tenho trabalhado das oito às meia-noite todo dia, porque, ao mesmo tempo, você tem que controlar o dia-a-dia que está fervendo e é difícil, mas, ao mesmo tempo, não tirar a visão do médio prazo. Você tomar cuidado porque isso te consome muita energia, muito tempo ali no dia-a-dia porque você tem que tocar a operação, mas você não pode perder, reservar algumas horas para enxergar como é que você vai sair dessa, porque, certamente, a economia e as maioria das empresas vão sair menores dessa crise. como é que nós vamos recuperar esse terreno e depois alavancar? Então, como é que você divide o seu tempo? Isso é muito importante. E aí, é muito também, além de visão e tudo mais, é intensidade do trabalho e das equipes embaixo. Não perder o ponto, divide as equipes, tem gente que está se matando para manter a operação em dia, que é o nosso caso. A gente transferiu, teve que transferir para casa 25 mil pessoas em 41 países. e, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em quais soluções eu tenho que abordar no mercado novo, porque tem características novas. Então, a gente tem que ouvir o cliente, entender o que ele está sofrendo agora e propor soluções imediatas para ele e, no fundo, é um roadmap para médio e longo prazo ele virar o negócio dele. Você falou um negócio que é inevitável agora a saída para o online. então, o momento quem estava pensando teve que ir. E esse outro ponto também da segurança cibernética é muito importante. Eu mesmo aqui, viu, Lucas? Eu já recebi umas três, quatro tentativas de golpe nesse tempo que eu estou aqui em home office. É impressionante a criatividade das pessoas. Então, reforça ainda mais esse segmento de segurança de dados. Marco Túlio, quer continuar ou o Lucas continua? Passar para o Saraiva ali. Vou agradecer o Saraiva aqui e vou passar de volta a palavra. Tá bom. Cara, Marco Túlio, eu vou dividir a resposta em duas. Eu vou dizer o que a gente, baseado no que a gente estudou nesses três países, na China, na Coreia e na Itália, que a gente vê o que vai acontecer nos próximos meses mesmo e depois responder a tua pergunta em si. Cara, e o futuro, olhando o nosso setor, basicamente, o que a gente atende? A gente atende restaurantes, atende o cliente, mas oferecendo serviços de restaurantes, de farmácias, de supermercados, de qualquer coisa, de shopping mall, coisas que estão impactadas diretamente para o lado bom e para o lado ruim. Mas o que a gente vê, assim, um lado vai crescer, então supermercados e a parte de e-commerce, etc., vai crescer, farmácias e tal e restaurantes vai sofrer muito porque muda o hábito do consumidor, quer dizer, você tem uma família de três, quatro, cinco pessoas, você não vai toda hora pedir fora, você vai começar a pedir supermercado e consumir em casa até pela incerteza futura. Então, os pequenos vão sofrer, principalmente quem está na parte mais no long tail, quer dizer, os menorezinhos e os médios, alguns vão conseguir segurar e outros não e os grandes certamente terão a vantagem para conseguir. Então, a gente tem ajudado bastante porque o que a gente viu é se não houver a sociedade, o esforço da sociedade e governo de ajudar esses pequenos que empregam milhões de pessoas, a crise só se agrava. Então, você vê o Banco Central, estava vendo o vídeo do Paulo Guedes que circulou agora à tarde, o engenhar em três a quatro meses equivalente a 700 bilhões em tudo, em auxílio-família, em imposto e etc., mas não é suficiente, a gente tem que, de fato, como sociedade, estimular isso também. Então, como o comportamento é esse, quer dizer, vai ter um long tail, os menorezinhos vão sofrer e vão falir muito, então, os dados que a gente tem de 20 a 40, 30 a 40%, isso é muito ruim. de 30 a 40% do pequeno e médio varejista que você opera, assim, deve, não consegue sobreviver esses 30 dias aí que deve ter de lockdown? É, cara, porque quando você olha, existe um estudo que esse cara aguenta 16 dias. Depois de 16 dias... Ele tem capital de dinheiro para 16 dias. Tem muita gente boa, o cara estruturado, cooperação boa, que, assim, é aquilo que eu venho e falo, assim, a bigorna caiu na cabeça. Tem muito caso, assim, porque tem, às vezes, o cara que é todo desestruturado, desorganizado, tem um cara certinho ali que a gente precisava ajudar a passar esse período. Desculpa, então, Rafa, mas esse certinho vai ter mais chances de sobreviver. Mas o problema é que quando você fala, principalmente no long tail, quer dizer, no menorzinho, esse normalmente é o marido e a mulher, tem um ou dois funcionários, tem que pagar a conta, tem que pagar imposto. Pensa no empreendedor, no autônomo, que vende um cafezinho, que o cara está vendendo, quem vendia? Um vendedor de praia, né? Então, esses caras não têm recurso. Então, a gente, eu estou com o Stefanini, quando ele fala assim, não aguenta mais do que duas, três semanas, não aguentar não aguenta, agora tem que saber como é que a gente, aí os médicos tem que dizer o que a gente tem que fazer, né? porque se soltar antes também você pode ter a segunda onda que aí volta uma contaminação que não adiantou nada de ter feito a quarentena. Bom, não sou especialista, mas então, essa fase de adaptação tem uma mudança de hábito, então, agora entrando na resposta do Marco Túlio, né? Tem uma mudança de hábito por quê? Porque vários parceiros, vários aliados, supermercados, restaurantes, farmácias, nem se preocupavam com a entrega. Tem rede montando entrega em dois, três dias, porque não tem alternativa. Restaurantes, somente os mais sofisticados, eles não aceitavam porque não queriam comprometer a imagem. Hoje os caras estão entrando e estão entrando em volume e vendendo bem. Assim, eles estão, é aquilo que o Marco está falando, o cara não tinha o dígito, virou o dígito e está indo, e está indo bem. Então, que bom, isso vai despertar, isso vai criar um novo hábito e, de fato, um lado da economia que vai se desenvolver em detrimento de outro. Quando você olha o que eu acho que vai acontecer como um todo é isso. Agora, tem uma coisa que eu acho que é bem relevante que está acontecendo agora e que eu acho que vai mudar o Brasil. Eu vejo um lado positivo também. Tem esses ups and downs, os soluços aí, mas o que eu vejo é acho que o país vai ser mais solidário. o que eu tenho visto de campanha, de pessoas querendo ajudar, de grupos, de doação, de a gente vai fazer coisa e já tem, sei lá, cinco ou seis empresas que querem fazer o matching do que a gente está fazendo. A gente mesmo doou refeição para o estado de São Paulo em uma quantidade excessiva, mas, cara, a gente tem que se unir e esse, para mim, é um grande processo de mudança da sociedade. não adianta eu ficar rico sozinho ou fulaninho e a minha empresa fica bem se a sociedade inteira está mal. Então, eu acho que vi várias empresas mudando a postura, esquece o orçamento, eu tenho discussão aqui que eu tinha exclusividade com alguns restaurantes, falei, cara, vamos discutir aqui e é um momento atípico, a gente faz o que tem que fazer e vamos sobreviver junto e depois a gente discute. a gente quer ser parceiro, a gente quer alimentar a economia, a gente quer que as pessoas tenham sucesso, porque o sucesso da economia vai ser o sucesso de todas as empresas que estão aqui. E aí, acho que isso é uma parte muito bacana. Eu, sinceramente, estou bem animado com essa parte. O resto, eu sei que vai ser difícil, mas o final vai ser melhor. Sensacional, Saraga. É a frase do... E a crise acelerando a digitalização dos negócios, dois resultados aí. Só para complementar, a bênção do Papa Francisco hoje, estamos todos no mesmo barco. Eu acho que... Eu penso que essa crise nos fez muito refletir. A gente ficava aqui, ia almoçar, ficava só olhando o celular, não olhava para o lado, não olhava a casa. Acho que isso é um momento de introspecção, de refletir. Saúde é o mais importante, as pessoas são importantes. Então, concordo em gênero e grau contigo, Saraga, sobre isso. É um momento de reflexão, sem sombra de dúvidas. De ajuda, né? De ajuda, de ajuda, de ajuda. Bom, se você não tiver pergunta, Lucas Chaz, nem Marco Túrio, eu tenho um monte aqui, eu gostaria já de fazer aqui. Falta o Túrio responder essa última, enquanto você vai organizando essa pergunta. Beleza, eu vou organizar aqui e já volto na sequência. Perfeito. De fato, hoje mesmo estávamos falando sobre isso, sobre os planos no dia D mais um, seja quando seja, esse dia D. E como falávamos antes, ao final vai acabar mudando e vai acabar, só que o panorama que a gente imagina que vai acabar definitivamente vai ser um panorama bem complexo. a gente aloca uma probabilidade de 100% recessão, acho que não tem chance de não ter aí dois, três trimestres bem complexos, e isso, tipo, acho que é pior isso que vai acontecer aí nesse momento do que a gente está vivendo agora. Estamos vivendo agora em uma situação de quase guerra, tem muita gente que está sofrendo, gente que não tem para comer, tem outro lado bom que a gente também tem que valorar, que a resiliência que isso vai criar nos times, a resiliência que vai criar nas equipes, tipo, tem a gente que tem, muita gente nova na empresa que está acostumada a tudo ir para cima na direita, e agora de repente vê algo cair e o pessoal fica chocado, fica, pô, espera um segundo aí. Então, isso quer dizer que o pessoal está tendo desemprego, que não sabemos para onde ir, que não fica o tema claro, gente nova, eu acho que isso vai ser muito bom para isso, e vai trazer oportunidades, afinal, se você pensa nesse dia D mais um, a gente acha que vamos acordar em um Brasil com um mercado de crédito mais complexo, com mais volatilidade, definitivamente muita mais volatilidade, o desemprego não vai acontecer agora na largada desde o nosso ponto de vista, acho que o governo está atuando muito aí na ponta para tentar mitigar isso que está acontecendo nos Estados Unidos, 3 milhões e meio de pedidos de desemprego em uma semana, 10 vezes mais do que uma semana normal, eu acho que nos dá a sensação de que isso não vai acontecer no Brasil no CLT, o autônomo e pequeno empresário é quem está sofrendo para caramba, mas o CLT depois vai ter problemas nos dois ou três trimestres seguintes, porque vai ter um freio na atividade e isso vai fazer com que as empresas aproveitem nesses momentos para fazer reajustes. Uma parte boa também acho que vai ter é que isso vai atestar a resiliência dos modelos de crédito, aquele papo de o meu modelo de crédito está preparado para três standard deviations ou sei lá o que, vamos ver agora se realmente dá para suportar estes modelos, a gente acha que... Separar os homens das crianças. Exatamente, aí vai separar homens de crianças, inclusive vai ajudar muito para os pitches com investidores de renda fixa e para os pitches com investidores de equity, que sempre perguntam, tá bom, mas tem o colateral, mas isso será que funciona, se acontece um problema aqui, se tem uma recessão, você nunca vive uma recessão, cara, agora a gente vai ter todas as respostas, então acho que é um momento de foco incrível, porque a gente pode estar criando as bases de uma empresa muito sólida ou deixar muitas dúvidas para o futuro, então foco absoluto, e vai ter novos produtos definitivamente com esta história, acho que está mudando a sociedade, não é isso? Vai ter um aumento de trabalho remoto, já desconto que vai ter muito mais trabalho remoto do que agora, precisamente pelo que estamos falando, uma vez você testa o negócio funciona, cara, vai ter certeza um aumento, e o aumento de trabalho remoto tem impactos colaterais bizarros, pense aí, real estate comercial, não? Me dá exemplos disso, desses impactos, por favor. Se você começa a ter muito mais trabalho remoto, você precisa muito menos real estate comercial, precisa menos escritórios, é menos necessário ter um escritório incrível, que tenha espaço para todo mundo e demais, se tem menos escritórios e menos necessidade de ir até lá, você vai precisar menos imóvel residencial por volta desses escritórios que são aqueles que têm um preço incrível. Eu, não sei, o mercado imobiliário vejo ele bem complicado nos próximos dois anos, tá? Acho que ele se aguantou a crise, ele ficou bem, agora, este próximo ano, a gente vai ter que ir com cuidado, a gente está modelando cenários de estresse, temos exposição ao mercado imobiliário, embora limitada, mas temos, então a gente gosta de modelar tudo isso, então esse efeito de as pessoas estarem treinando em remoto traz novas oportunidades, definitivamente telecomunicações vai ter um boom aí, o pessoal, o primeiro que fiz quando botei aqui em casa aumentei o plano de 80 megas para 300 megas, cara, me pode fazer duplicidade também, porque senão o negócio não dá, então muda muita coisa e todos nós temos que ir adequar, mas isso que é o mais importante para mim no lado positivo aí é a resiliência que está criando nos times, você vê os times focados, os times com adrenalina como nunca tiveram, cada dia, parece que um mês, acho que todos estamos vivendo isso, cada dia é um mês, se estou falando de faz duas semanas, cara, parece que foi anos, acho que estamos virando mais velhos muito rápido, essa parte negativa também que a gente tem, mas definitivamente vamos ganhar uma experiência que vai permitir que a gente aproveite muitas, muitas oportunidades para frente. Dando, só contribuir com a tua discussão, Fúrio, lá na XP a gente tinha uma demanda de dobrar a quantidade de metros quadrados da empresa nos próximos três anos, só para te dar uma ideia, hoje a gente tem 20 mil metros de escritório, com o crescimento da empresa a projeção era ir para 40 mil metros, lá na nossa reunião de líderes a gente já começou a rever isso, porque hoje o home office que antigamente tinha até um preconceito, eu mesmo, eu sou meio caipir, vou ficar em casa, o pessoal vai achar que eu não estou trabalhando, rapaz, eu estou trabalhando muito mais se tivesse um escritório, o nível de concentração de produtividade ele é bastante alto, então coisas que vão mudar daqui para frente, então um exemplo de uma criança que fica no colégio integral e hoje vai ficar metade dos funcionários, é uma pergunta que a gente está tendo aqui de alguns espectadores nossos, qual que me diz a segurança dos entregadores? É, não, legal, isso é uma ótima pergunta, a gente está toda hora tentando se reinventar, na realidade, só para deixar claro, a gente tem todo mundo do escritório de São Paulo, a gente tem mil pessoas dentro do escritório, está em home office, é exemplo da crédita ali do Sérgio Friot, há duas semanas, pouco mais de duas semanas hoje, um pouco diferente que a gente já usava home office, então virar para home office foi razoavelmente muito simples, a gente foi, começa amanhã e começamos amanhã, foi muito tranquilo, não tem a quantidade de gente que tem também a Estefaninha, mas aí, então a gente tem um shopper, que é o cara que está dentro do supermercado, que é um profissional que fica fazendo as compras do supermercado e colocando os pedidos e você tem um entregador, o shopper é funcionário nosso e o entregador ali é um parceiro, ele não é funcionário, ele trabalha para outros concorrentes e ele pode trabalhar um pouco, ele pode trabalhar o dia inteiro, ele pode trabalhar algumas horas, decidir ficar alguns dias sem trabalhar sem problema, é igual, muito similar ao Uber a 99, mas de qualquer maneira a gente está cuidando da segurança, então a gente fez várias coisas bacanas, primeiro, subição do que a gente tinha e já tem encomendado chegando bastante semana que vem de máscara e de álcool gel e olha que são milhares, então tem uma dificuldade inclusive de logística para conseguir, para conseguir comprar e conseguir entregar. A gente fez... Quantos entregadores, quantos shoppers hoje assim, grosso modo, cadastrados na plataforma? Olha, cara, são... Não, o shopper ele é funcionário próprio, passa de milhar, passa de milhar e entregador são centenas, dezenas de milhares, é muita coisa, né? Pensa o seguinte, o shopper ele recebe todo o treinamento, ele tem supervisor, ele está em locais que você consegue acompanhar e ele recebe álcool, ele recebe máscara, ele tem orientação no app que ele usa, a gente solta algumas vezes por dia coisas novas para falar. O entregador ele também recebeu as máscaras e o álcool gel e aí na logística para conseguir entregar todo mundo, a gente faz o disparo, na manhã a gente faz isso, ele começa a trabalhar ele recebe um disparo de orientações de segurança, ele faz cinco entregas ele recebe um lembrete, ele, quando ele chega no local para pegar a refeição ou o mercado, ele recebe um disparo antes de chegar também dizendo para ele não ficar próximo dos outros, porque pode ser que ele se cuide mas ele esteja recebendo de alguém que esteja contaminado. Então, a gente orientou os locais a terem distância de um metro, então os locais tem faixa de um metro de distância e tem alguém acompanhando para ver distância de um para o outro para não chegar perto. E a gente também criou a entrega que a gente chamou em inglês de contactless, ou seja, sem contato. Quando o usuário está pedindo, você aperta se você quer ser em contato ou não e se quiser ser em contato ele deixa na porta da sua casa dá dois passos para trás e espera você abrir fala com você e acabou está entregue. Se for num prédio ele deixa na gaiolinha do prédio e se afasta também. Então, a gente nós somos uma empresa de pessoas, né? sendo uma empresa de pessoas, se não cuidar desse maior ativo e der atenção, der treinamento, der recurso, a gente não vai a lugar nenhum, a gente não existe. Então, diferente de uma empresa de só algoritmo, o nosso grosso de funcionários, a maioria expressiva de tanto funcionários como parceiros está na rua. Então, por isso que isso para a gente é de fato uma coisa relevante. Soltamos vídeos, educação do próprio cliente que compra, então, o investimento tem sido expressivo, eu diria. Muito bacana, eu como cliente tenho recebido vários pop-ups aí das entregas, então, eu estou vendo que na prática acontece. Agora, eu queria dar uma provocada no Sérgio Fúrio, é que da mesma forma, Sérgio, várias coisas estão mudando o coronavírus, você acha que o Brasil é o país do carimbo, tudo precisa de carimbo, tudo precisa de passar por alguma coisa, você acha que nesse sentido essa época do coronavírus pode trazer assinatura digital, cartório, porque o crédito depende muito de operações cartoriais, como é que você vê isso e como é que vocês estão se movimentando para fomentar isso, também essa digitalização do carimbo, já que a gente não pode acabar com ele. Legal, pois é, definitivamente nestes tempos não tem jeito, as empresas têm que se mexer e isso provavelmente pode ser uma das grandes coisas boas que acontecem no Brasil, uma sensibilização de que não faz nenhum sentido como a gente está e que tem que buscar melhores soluções. Vamos pegar a nossa operação entre a tua carro e a tua imóvel, imóvel agora mesmo é um drama, mas um drama bizarro, tem cliente que fez o contrato com a gente, tem que ser papel, não existe digital, você não pode fazer um com equity hoje em digital, pega esse cliente, assina com o cliente, bota no cartório e resulta que o cartório fecha. O que acontece? Os juros do crédito imobiliário vão rodando, o cara não pode receber a grana, fica travado, fica travado, é uma loucura, pense também coisas como a visitoria física dos imóveis, não pode fazer, a gente parou, faz duas semanas de fazer visitorias físicas nos imóveis, você se vira para fazer o que você vai poder fazer, então claramente você vê que tem um esforço de digitalização que tem que acontecer e que ainda não aconteceu, vai no lado de carro, carro a gente tem a digitalização dos detrás já faz tempo, temos C-chip, você consiga fazer uma alinação digital, a gente tem contrato digital aí, visitoria digital, a gente ainda tinha 40% de visitorias que eram físicas, agora virou, tá, a gente tinha um plano para ir devagar, acabou, 100% visitoria digital, não tem outro jeito, então acho que força todo mundo a buscar melhores soluções, mas agora, por exemplo, temos problemas de troca de nóminos de trânsito, de trânsito, não dá para fazer troca, não pode trocar a duche, então tem uma série de desafios que o povo vai ser ciente de todos os problemas que isso tem e vão buscar soluções, vão surgir soluções, acho que o próprio regulador vai entender que tem que ser, tem que ser encontrada as melhores soluções que dêem eficiência, que reduzam custos e que melhorem a qualidade de vida das pessoas, não, então acho que são momentos ótimos para provocar a todo mundo, não. Sensacional, sensacional, pode falar Lucas. Apenas da minha contribuição quanto à aceleração da digitalização que vocês falaram anteriormente, eu estava vendo que a Get Ninjas lá do meu amigo Eduardo Lotelier, ele está fazendo pequenos reparos 100% online, ou seja, o especialista em geladeira entra através de um zoom junto com o cliente, faz o reparo junto com o cliente, então está chegando na última parte da curva, lá no long tail, ou no cara que não tinha nem smartphone há cinco anos atrás, esse cara está utilizando a digitalização agora. Sensacional. A gente está já no final aqui, o último bloco, o último bloco eu queria tratar, Estefaninha, eu já queria jogar para você, depois jogar para o Sarava e para o Fulho, assim, essa crise, você que tem mais tempo de casa do que eu aí, essa foi a pior crise que você já viu, uma lição aí para quem está não escutando, quem é pequeno, médio, grande, como é que vamos sair dessa e o que você pensa dentro de você quando você passa por isso? Olha, é difícil falar agora, a gente está no início dela, como o Fulho falou, os próximos meses, abril, maio, junho, nós vamos sentir a verdadeira intensidade, não sei se é a maior, mas certamente é uma das maiores. Eu divido, assim, as crises, o que acontece em um caso, normalmente crise, um dos fatores muito impactantes é a velocidade, então, quando ela vem muito rápido, eu lembro do plano Collor, são poucos que lembram disso, não tinha idade, mas foi um impacto brutal e foi da noite para o dia. Esse aqui foi quase igual, com um agravante na parte que é global, então, você não tem fuga para outros países, praticamente todos estão envolvidos, na prática, o único que está fora agora é a China, mas que já tomou uma pancada. Então, é uma crise muito séria, muito forte, agora, não adianta a gente ficar chorando, é a questão de enxergar o meio copo cheio, é enxergar o famoso ditado chinês, onde tem crise, tem oportunidade, e a gente trabalhar, como eu disse, como eu já disse, trabalhar forte na questão do dia a dia, de fazer um bom trabalho, fazer um bom serviço, e, ao mesmo tempo, você visualizar, investir em algumas ferramentas do futuro ou da curto prazo. Eu acho que caixa é importante, então, a gente tem uma vantagem, a gente sempre foi uma empresa muito sólida financeira, e, ao mesmo tempo, a gente procura ser agressivo em algumas situações. Então, por exemplo, a gente disponibilizou, nós temos um ponto eletrônico, a gente disponibilizou gratuito para as empresas agora nesse espaço, mas o que dá mais, vamos dizer assim, que deu mais, deu mais liga, vamos chamar assim, no mercado, a gente disponibilizou a nossa SOF, que é a nossa inteligência artificial, gratuitamente para qualquer empresa, para responder qualquer dúvida, as questões do coronavírus. Você sabe que um dos grandes problemas é a desinformação, fake news, é impressionante a quantidade de informações incorretas que as pessoas vão ouvindo e pessoas de um nível bom. Então, isso nos ajuda também a nos posicionar para o futuro. Então, eu acho que assim, muito objetivo, tem que trabalhar duro, você manter o que está funcionando e ao mesmo tempo não tirar o pé de certos investimentos que você está fazendo do ponto de vista que vai mudar o negócio, lembrando que transformação digital é mudança de mindset, é mudança de modelo de negócio e quando você está numa crise desse tamanho, é a hora certa, é a hora certa de você virar, eu vou insistir nesse ponto. agora, exige muito trabalho e determinação, eu vou dar um exemplo bem simples que você comentou da questão do trabalho em casa que vai mudar, o Furio falou do problema de mão de obra, claramente agora é oportunidade de todos trabalharem, por exemplo, em tecnologia de maneira virtual, que a gente chama de squads, então a gente está chamando de virtual agile mindset, então você trabalha, quanta mão de obra você tem em outras cidades que poderiam se aproveitar enquanto tem um gargalo aqui em São Paulo, Rio e Brasília, e as empresas eram muito resistentes, tem várias já topando já começar e depois que você quebra o paradigma não volta mais, então acho que a gente procurar agora, precisa ter estômago, precisa ter estômago e talvez a minha última mensagem para todos é comunicação, qualquer crise as pessoas ficam assustadas tanto do ponto de vista de saúde como do futuro delas e a gente tem que passar, não pode passar uma imagem que está tudo bem, uma mensagem que seria falsa, mas que nós estamos na luta, o capitão está lá, ele está liderando o barco, nós vamos estar lutando com vocês, vamos virar essa e mostrar essa hora é a hora da liderança, é a hora das pessoas se posicionarem, não se apequenarem, elas têm que crescerem, todas, e a gente vê, a gente tem chamado aqui algumas pessoas da Estefanini e mesmo fora a gente tem centenas de heróis ou milhares de heróis anônimos aí que tem feito coisas maravilhosas em qualquer lugar do mundo, então não é o líder, não é só o número um que está lá, não, é todo mundo, a gente tem casos lindos aí, maravilhosos de solidariedade, de proatividade, de posicionamento e por último eu queria fazer um pedido para a comunidade de executivos do Brasil que eu tenho comparado com outros países, outros países de certa maneira eles têm esperado um pouco mais, o brasileiro nesse ponto como vem de muita crise ele é muito afoito e já quer sair cortando e já quer postergar pagamento, isso na verdade vai afogar a economia, nós estamos de fôlego da economia, então eu acho que essa visão de esperar um pouco 30, 45 dias para ver o que acontece é se você se posiciona de maneira mais adequada, então ao invés de gastar tanta energia apertando o fornecedor, empurrando o pagamento, gasta energia, o que eu posso fazer de me tornar diferente para daqui 45 dias, 90 dias, 120 dias, é a minha sugestão. Stefanini, muito, muito boas palavras, então o olho no olho e o líder ele tem que estar presente, ele não pode abandonar o barco nesse momento, eu gostei. Sérgio Fúrio Creditas, e Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho aqui no final e você que vive na veia, sua família está num local que é um dos epicentros da crise, então já queria deixar meu abraço para a sua família e que tudo esteja bem lá com eles e passar a palavra para você. Bom, eu acho que como tudo na vida, tem toda uma questão de personalidade de cada um e de como cada um enfrenta os problemas, mas eu sempre tive uma visão muito de que tem coisas que eu posso controlar e coisas que não, é melhor focar naquelas que eu de fato posso controlar, eu suscribo totalmente o que o Stefanini esteve falando, tipo, cara, foca no que você vai fazer daqui a 40 dias, o que você vai mudar, aproveita esse tempo para pensar de verdade, o problema é que tem que arrumar os problemas de hoje e além disso pensar de verdade, mas o que estas crises te fazem que você pense em grande, tipo, cara, pode questionar algumas das coisas que antes eram princípios básicos e agora já não são mais, todas estas coisas que estamos falando, eu acho que o ponto este da liderança, eu acho que é crítica, muitas das vezes a gente esquece do papel da liderança e viramos meio que gestores, executores de um plano que a gente marcou mas nesses momentos esses planos não servem para nada, é a liderança, é que olha para o pessoal, a gente passou agora a ter town halls semanais, claro, antes era impossível ter 1.700 pessoas numa sala, agora todo mundo está lá, a gente acha muito que nesses momentos se critica a comunicação, é que o líder se comunique com as pessoas, que dê tranquilidade a elas, isso não quer dizer que eu estou garantindo o emprego de ninguém, não é nem isso, o que é que o pessoal entenda o que está acontecendo, isso que a pessoa que trabalha lá, que está fechada, está falando com um cliente, ela tem uma tendência a pensar, mas que porra isso que está acontecendo no mundo, isso é uma catástrofe, estão falando aqui que as empresas vão quebrar o que é isto comigo, o que a minha empresa está fazendo comigo, a gente acha que é muito mais do que simplesmente cuidar o funcionário, é ajudar a ele a entender a realidade, a entender a implicação do que está acontecendo, porque a gente sempre tem uma frase que gostamos muito de repetir, 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 que as pessoas podem ser muito inteligentes, mas se elas não têm contexto, não servem de nada, então pessoal, por que os CEOs somos seres todopoderosos, porque temos contexto, porque sabemos o que está acontecendo na organização como um todo, isso te dá uns superpoderes, que eu sempre gosto de falar, que é o que está acontecendo na organização, a gente tem que levar esses conceitos e o pessoal que entenda o que acontece no mercado de capitais, mas é que eu sou uma pessoa de vendas, a mim o mercado de capitais, não, cara, você precisa entender o que é a abertura dos spreads do secundário, como isso te impacta, ou como o desemprego das famílias, os autônomos, qual é a nossa previsão, a gente está falando, falando, falando muito sobre isso, para que o pessoal entenda e veja que tem luz no final do túnel, mas vai ter cada vez um tipo de empregos aos nossos cada vez mais difíceis, então voltando, liderança agora nestes momentos, crítica e super relevante. Muito obrigado, Sérgio. Muito relevante isso, até reforçado, Sérgio, essa comunicação, essa liderança, até porque a gente vê isso muito no mercado financeiro aqui, que o medo, a histeria, a incerteza, ela só agrava a crise, ela pega e infla a crise, então líderes, seja no governo, seja nas empresas e nas comunidades que acalmem e direcionem as pessoas, acho que o mais importante nesse momento. Com responsabilidade, porque a gente vive uma crise séria, uma crise de saúde, então é sempre importante nessa comunicação você ter responsabilidade e seriedade, sinceridade, com certeza, viu, Marcos? Exato. Saraiva, eu queria passar para você e queria fazer um agradecimento como cliente, como cidadão e você sabe uma coisa, toda vez que eu recebo um RAPI aqui em casa ou qualquer entrega para o aplicativo ou qualquer prestador de serviço, nessa época a gente recebe menos, porque não pode, estamos emparentando, mas é inevitável você pedir o delivery ou pedir alguma coisa pelo RAPI, eu sempre que desço mantendo a distância obviamente segura das recomendações de um método e falar obrigado pelo seu trabalho, você está fazendo a diferença para muita gente, então eu queria aqui publicamente falar para você como CEO da RAPI, agradecer a todos os colaboradores da RAPI pelo empenho, pelo serviço de utilidade pública que nesse momento eles prestam para o Brasil, então leve todo um abraço aqui nosso, eu acho que de todo mundo que escuta a gente, porque eles merecem assim como os médicos merecem, assim como o pessoal da indústria alimentícia merece, farmacêutica, porque assim, é um negócio muito mais que vem de dentro, é uma função social que todo mundo está tendo agora, então obrigado, parabéns aí a todos do RAPI, passo a palavra para você. Cara, obrigado, palavras bonitas aí, o que a gente, viu Rafa, o que a gente quer, na verdade, nesse momento, e a gente de fato está preocupado é em atender a sociedade, então a gente está ajudando as prefeituras, a gente está ajudando aos estados, ao governo federal de alguma forma, independente de partido, de orientação política, etc, a gente aqui tem que ser solidário, então eu acho que de certa forma todo mundo está sentindo isso, eu reforço o que eu falei de solidariedade, mas se eu pudesse, obrigado pela mensagem, a gente tem tratado essas pessoas de forma diferente, vamos tentar fazer uma coisa diferente na Páscoa, conosco, com parceiros, para quem estiver trabalhando na Páscoa, porque é oportunidade também desses caras, desses profissionais, desses entregadores, fazerem um pouco do pé de meia, e tem muita gente que saiu de outros setores que estão ficando desempregados, entrando para o setor que a gente atua, então, mas eu vou pegar aqui um pouquinho de que cada um, do Sérgio e do Stefanini falou, que basicamente, cara, é uma hora de proatividade, então, está acontecendo um negócio, coisa que eu aprendi é, parte para o ataque, ficar na defesa, ficar esperando, vai ser sempre o pior, então, a gente, eu acho que como sociedade, não estou nem falando da empresa assim, mas como sociedade, a gente tem que olhar para frente e partir para o ataque, a liderança, a comunicação, o último aqui sempre fala, pega um pouquinho de cada, mas eu acho que tem um negócio que é relevante, que foi o Lucas que falou do André Street, que eu vou plagiar, cara, não podemos dispensar uma crise para melhorar, e aí eu acrescento melhorar e inovar, e aí acho que as inovações, as opções, como vocês bem disseram na crise de 2008, fizeram a gente mudar a sociedade como um todo, né, então, eu acho que a gente está no momento de aprender mesmo, acho que vai, você falou bem, escola, trabalho, a parte de compra, de consumo, a parte de relação familiar, então, vou dar um exemplo, só me permitam um minuto aqui, a gente está preso em casa há duas semanas, então, ontem eu fiz uma proposta para a minha família que é o seguinte, a gente vai sair para jantar, em casa, então, todo mundo tomou banho, se arrumou, perfume, pá, tem mulheres aqui, cabelo, pá, fizemos um pedido, abrimos uma garrafa de vinho, fizemos, e ficamos duas horas no jantar, como se a gente estivesse no restaurante, porque se você ficar preso a essa nossa, em algum momento isso vai durar mais, então, acho que a gente tem que aprender e isso vai, vai de fato mudar os hábitos de todo mundo, então, talvez a mensagem final aqui é, além de solidariedade, é um novo modo de viver a vida mesmo. Meus amigos, eu aprendi muito aqui hoje, aprendi muito sobre gestão, liderança, inclusive, Stephanie, eu gostei muito que você falou, se todo mundo travar o caixa, cortar fornecedor e demitir gente, a gente não vai sair desse buraco, não, não vai, então, assim, é um momento da gente refletir o que a gente pode fazer, pensar no outro, pensar no fornecedor, pensar no colaborador e ter, não ter atitudes egoístas, é um momento agora de cooperação e eu encerro aqui esse bate-papo agradecendo aos meus sócios, Luca Chese, ao Marco Túlio por estarem aqui, por ter fomentado, muito obrigado, Saraiva, muito obrigado, Fúlio, muito obrigado, do Cefanini, obrigado por estarem aqui, vocês aqui com a gente essa sexta-feira, dizer que amanhã a gente vai continuar trabalhando, amanhã às 5 da tarde a gente recebe aqui o ministro Sacísio Gomes de infraestrutura com lideranças empresariais para poder falar sobre infraestrutura no Brasil, espero vocês aqui amanhã, domingo tem também, Lucas, domingo vamos receber o Mariano da Vetex junto com alguns líderes empresariais do setor de varejo, 10h30 da manhã, o trabalho por aqui não pode parar, vamos em frente, vamos muito conteúdo para todo mundo aqui, vamos sair forte dessa, bom final de semana, pessoal, um abração, fique com Deus, tá? Valeu, obrigado, gente, valeu, obrigado, obrigado, tchau,